É galera, vamos que vamos que estamos para mais um vídeo, uma notícia para você que ela é de verdade, então você que gosta, vamos que vamos galera, sem agonia hoje, hoje eu não quero agonia, é, Kondé disse que o Vitória vai encarar a Copa do Mundo na Série B e não confirma Geovânio Augusto como titular, é galera, Kondé está se mexendo aí, né, o Vitória terá sete decisões até o fim da Série B, mesmo número de jogos disputado por uma seleção até ser campeão nas últimas edições da Copa do Mundo, o primeiro desse desafio da competição, o líder da competição será neste domingo contra o Guarani, entrevista coletiva, nesta sexta-feira Léo Kondé disse que todos os jogadores serão muito complicados, além de deixar em aberto a possibilidade de escalar Geovânio Augusto como titular, como titular no meio de campo, é galera, sem dúvida nenhuma agora, sem dúvida nenhuma, agora mais do que nunca, o planejamento é sempre o foco no próximo jogo, São sete grandes decisões que vamos ter pela frente, talvez a nossa Copa do Mundo aí, né, que são sete jogos, vamos precisar neste reta final encarar os jogos dessa maneira, não pode ser diferente, gente, até porque o campeonato está muito ajustado e explica, Kondé, é rapaz, uma Copa do Mundo aí, que Léo Kondé tá falando aí, né, galera, o Vitória então vai enfrentar, galera, os sete jogos que Kondé disse que é os sete jogos da Copa do Mundo, Vitória e Guarani domingo, dia 15 de outubro no Barradão, aí depois vai pegar o Sampaio Corrêa fora, sexta-feira dia 20 de outubro no Castelão, depois vai, vem aqui pro Barradão, domingo dia 29 de outubro no Barradão, depois o Vitória vem, pega o Vitória, o Vila Nova aqui no Barradão, data e horário a definir, aí a gente vai lá pra casa do Novo Horizonte, Jorge Biassi, a data e horário a definir, o Vitória aí vem pegar o esporte aqui dentro e a gente, pra mim é uma final, né, se ele disse que é sete, pra mim a final é contra o esporte, e vai pegar chapéu e colher-se lá fora, entendeu? Se já for campeão, a festa vai ser no Aeronegro, né, que é a nossa famosa festa que a gente faz lá no aeroporto. Então é isso, galera, então o Leão Kondé fala, explica tudo sobre o Leão, ele compara a Série B a uma Copa do Mundo, são sete jogos, então vamos encarar pra ser campeão mundial da Série B. Valeu, galera, obrigado, curta, compartilhe, se inscreva, então, valeu, galera!